Girô, girô, girô Exu, giramudo Girô, girô, vamos gira aqui Vê se tem uma da rainha, da cruza, sarabau, banda Sarabau, Exu, viramudo Boa noite, boa noite Girô, 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 Exu, giramudo Girô, girô, vamos gira aqui Vê se tem uma da rainha, da cruza, sarabau, banda Girô, 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 Exu, giramudo Girô, girô, vamos gira aqui Vê se tem uma da rainha, da cruza, sarabau, banda Sarabau, banda E, 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 a, sarabao manda E, e, a, sarabao manda E, e, a, sarabao manda Girou, 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 eixo de rapu Girou, girou, bomba gira que vem se devando a rainha Bem cruz na sarabao manda Girou, 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 eixo de rapu Girou, 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 bomba gira que vem se devando a rainha E, e, a, a, sarabao manda Girou, 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 eixo de rapu Girou, 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 eixo de rapu Girou, girou, iixo de rapu I, e, a, sarabao manda Girou, girou, eixo de rapu Girou, girou, iixo de rapu Girou, girou, eixo de rapu Ben cruz na sarabao manda E, 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 sarabao manda E, e, a, sarabao manda E a salva do anda Girou, girou Girou, Jesus e o raposo Girou, girou Salve, estupada Salve Salve, seu tronco da rua da Itál Salve O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém E a meia noite O garo já abertou Salve, seu tronco da rua Que é dono da gira Oi, corre, gira Que ovo mandou Salve, seu tronco da rua Que é dono da gira Oi, corre, gira Que ovo mandou O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém E a meia noite O garo já abertou Seu tronco da rua Que é dono da gira Oi, corre, gira Que ovo mandou Seu tronco da rua Que é dono da gira O ciro da igrejinha Que ovo mandou O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha O ciro da igrejinha O ciro da igrejinha Faz belém, belém, belém O ciro da igrejinha Vai lá no eixo Não meia noite O garo já abertou Seu tronco da rua Que é dono da gira Vai, corre, gira Que ovo mandou Quem é de boa noite, boa noite. Quem é de abenço, abenço. Boa noite. Vamos firmar ponto para a enxu da porteira. Boa noite. Seu Exu, fecha a nossa porteira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Fecho, toma conta. Fecho, presta conta. Seu Exu, fecha a nossa porteira. 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 Portão de ferro, cadeado de madeira. Seu Exu, fecha a nossa porteira. Seu Exu, fecha a nossa porteira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Seu Exu, fecha a nossa porteira. Seu Exu, fecha a nossa porteira. Seu Exu, fecha a nossa porteira. Meus irmãos, vamos primar ponto. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Ei, 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 ei. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. Quem não é de fé, não vai curiar com eu. E aí Quem não é de ferro vai cunhar com eu Quem não é de ferro vai cunhar com eu Quem não é de ferro vai cunhar com eu Quem não é de ferro vai cunhar com eu Quem não é de ferro vai cunhar com eu Meia-noite Salve a super-serte cruziliada Salve a super-serte cruziliada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve a super-serte cruziliada Era meia-noite quando o louvado chegou Era meia-noite quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira Echuê, 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 Arárui, Echuê. Echuê, 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 Echuê Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Petra rolou em cima da salmabaia Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Batucava noite e dia, derrubando o feiticeiro Batucava noite e dia, derrubando o feiticeiro Petra rolou em cima da salmabaia Petra rolou em cima da salmabaia Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Petra rolou em cima da salmabaia Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Batucava noite e dia, derrubando o feiticeiro Batucava noite e dia, derrubando o feiticeiro Petra rolou em cima da salmabaia Petra rolou em cima da salmabaia Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Batucava noite e dia, derrubando o feiticeiro Batucava noite e dia, derrubando o feiticeiro Petra rolou em cima da salmabaia Petra rolou em cima da salmabaia Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Vem firmar no tuniquinho, balança mas não cai Prima, o ponto para Maria Padilha! Salve a minha intrusa! Salve, Exu! Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Toma conta, festa, conta, ao ver da madrugada. Toma conta, festa, conta, ao ver da madrugada. Toma gira, minha comadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Toma gira, minha comadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Toma conta, festa, conta, ao ver da madrugada. Toma conta, festa, conta, ao ver da madrugada. Toma gira, minha comadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Toma gira, minha comadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Toma conta, festa, conta, ao ver da madrugada. Toma conta, festa, conta, ao ver da madrugada. Toma gira, minha comadre, me protege noite e dia. Claro, Exu, Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. E aí, para que eu não caia. Lá, 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 é de bomba, gira, é de bomba, gira, é para que eu não caia. A latala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu caia A latala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu não caia Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Oi, olha Pomba Girê, olha Pomba Girá Vem me rogar no fundo do mar, no fundo do mar Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Oi, olha Pomba Girê, olha Pomba Girá Tem virucado, mudou do mar, mudou do mar Talatala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu caia Talatala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu não caia Talatala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu não caia Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Olha Pomba Girê, olha Pomba Girê, olha Pomba Girê Oi, Pomba Girê, Pomba Girá, oi Oi, Pomba Girê, Pomba Girê, oi Olha Pomba Girê, olha Pomba Girê, olha Pomba Girê Tem virucado, mudou do mar, mudou do mar Talatala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu não caia Talatala é de Pomba Girê, de Pomba Girê para que eu não caia Na lata lá é de bobagem, é de bobagem para que eu caia Na lata lá é de bobagem, é de bobagem para que eu não caia Oi, bobagem, bobagem, ah, oi Oi, bobagem, bobagem, ah, oi Bora, bobagem, olha, bobagem, ah Salve, bobagem, ah, oi Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava, bobagem, ah, oi Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava, bobagem, ah, oi Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bobagem, ah, oi Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava, bobagem, ah, oi Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava, bobagem, ah, oi Vinha caminhando a pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Salve a pombagira da calunga Salve a pombagira da sete catacomba E salve todas as pombagira Deixa eu ir agora A espombagira da calunga A espombagira da calunga Seguro o ponto Deixa a gira girar Aguenta a gira Seguro o ponto Deixa a gira girar A bomba gira Acaba de chegar Vê-a A bomba gira Acaba de chegar Ela vai Trabalhar Ela vai Trabalhar Ela vai Trabalhar Ela vai Trabalhar Ei, ei, ei 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 Aprenda a gira Seguro o ponto Deixa a gira girar Deixa a gira girar Aguenta a gira Seguro o ponto Deixa a gira girar Ei, 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 ei 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ela vai trabalhar 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 Ela volte Já vai trabalhar Ela me Susan ouviu 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 Obrigado.